Música Música Não me convidaram Por essa festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que o jazém malhada antes de eu nascer Não me cortearam A garota no fantástico Não me subornaram Que era só o meu fim Vê que via flores A tábua que linde Programada pra só dizer sim Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente Fica assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sódio Confira Grande pátria De filho importante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente Fica assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sódio Confira Brasil Brasil